Estamos chegando aqui no decorado do Prime Arena. São apartamentos com dois dormitórios, sendo um suíte, a partir de 50 metros quadrados, apartamento tipo, ou mais de 107 metros quadrados para os gardens, garden no térreo. A área da cozinha, com porta de acesso para varanda. A parte da sala de estar e de jantar. Esse decorado está bem trabalhado. Aqui nós temos uma varanda ampla, com churrasqueira a carvão. A varanda tem acesso para a cozinha. Mais um ângulo da sala. Agora nós temos o banheiro social. O banheiro é amplo. O primeiro dormitório. Bem espaçoso esses dormitórios. E a suíte. A suíte, o banheiro da suíte. E o quarto suíte. Espaço muito bom. O imóvel conta com apenas duas torres. Terrio mais sete andares. Está localizado próximo da Arena da Amazônia. Entrada facilitada até a entrega do empreendimento. Financiamento realizado pela Caixa Econômica. Vou mostrar mais um ângulo aqui desta suíte. E o diferencial que ele vai ter, além dos itens de lazer, sistemas de tomada com USB. Para melhor informações, acesse o nosso WhatsApp ou nosso direct. E agende sua visita. Até o próximo vídeo.